Tudo que eu como em um dia fazendo dieta intuitiva e sem pesar comida. Eu sempre começo meu dia com um cafezinho preto, eu adosso ele com whey, fica uma delícia, ainda me ajuda na meta de proteínas. Depois eu vou fazer meu treino, minha refeição pós-treino é o meu almoço. Uma refeição completa com bastante carboidrato, proteínas e fibras e eu almoço com essa vista maravilhosa. Depois do almoço sempre bate aquela vontade de comer um docinho. Eu como uma fruta ou uma barrinha de proteína, essa de banana é uma delícia. À tarde eu tomo meu cafezinho com whey novamente, nesse dia eu tomei termogênico porque eu ia fazer um cardio, eu queria fazer um cardio bem intenso. E o meu pós-card foi minha refeição da tarde, eu fiz um shakezinho de iogurte natural, whey e morango congelado, sério. Isso fica divino, nesse calor é a melhor refeição que tem, eu amo, dá vontade de fazer todo dia. Porque fica muito gostoso e é muito refrescante. Minha janta foi arroz, feijão, legumes de proteína, eu fiz ovo, coloquei dois ovos, duas claras. Mas antes de comer eu tive que dar comida pra minha petitinha, sempre assim gente, a gente nunca consegue comer na hora ali que tá quente. Primeiro dá pra criança, depois a hora que vai comer já tá frio, com a criança ali querendo tacar as coisas dentro do prato da gente, mas faz parte. Depois da janta eu também como uma frutinha, comi abacaxi nesse dia e fui fazer minha suplementação antes de dormir. E um suplemento que eu não deixo nunca de tomar é a creatina. De domingo a domingo eu sempre tomo minha creatina antes de dormir, Luana também tomou o multivitamínico dela. Eu também estou tomando melatonina pra ajudar a dormir melhor, gente, tô gostando muito. E tem que lembrar de tomar muita água, ande com a sua garrafinha pra baixo e pra cima e tome água o dia inteiro. E lembre que o que dá resultado não é o que você faz num dia e sim o que você faz todos os dias, é constância. Tchau, tchau.